Deu uma topada aqui, desculpa aí, não bota isso aí na gravação. Fala meu camarada, minha camarada, agora neste momento estamos aqui agora pra falar pra vocês sobre um caminhão de notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje o maior assunto será Marinho, então roda o VT e daqui a pouco a gente volta. Estamos nas especulações, quais especulações Rubro Serra? Especulações de 237 milhões de multa paga por Jorge Anderrascaeta, que está sendo sondado pelo time do Monte Rei do México, saindo no portal Paparazzo Rubro Negro, no Flazueiro e também no Rafa Flá e também no canal Fanáticos. Então pessoal, uma coisa que eu vou dizer pra você, você deixaria Jorge Anderrascaeta sair do Flamengo? Eu acho que o Arrascaeta tinha que ficar no Flamengo por ter uma idade de 29 anos e o contrato até 2026. Então eu quero que o Arrascaeta continue no Flamengo. Você flamenguista, deixa aí nos comentários o que você acha. Mas antes de tudo também, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar seu comentário, escrever qualquer coisa aí que você acha melhor. Mas por que eu vou falar sobre Marinho hoje? Vamos começar então sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique hoje tem 32 anos de idade, Marinho tem 33, vai fazer 33 anos de idade. Bruno Henrique. Bruno Henrique é um cara que ficou mais ou menos 7 meses sem jogar. Bruno Henrique é um cara que ele é humilde. Bruno Henrique é um cara que não fala nada, só faz o futebol dele e não fica falando é aquela merda, vou falar a palavra, merda. E uma coisa que eu quero falar sobre um cara chamado Marinho, pra mim. Marinho é um baita de um fanfarrão, um cara que não representa o Flamengo, não representa porque quem é torcedor do Flamengo, como ele falou, o meu sonho era jogar no Maracanã pelo Flamengo, porque eu sou torcedor do Flamengo. Não faz o que ele faz. Eu vou dar o exemplo de Felipe Melo. Felipe Melo sempre falou, eu sou honrado pelo que o Flamengo fez por mim, mas o time que eu jogo, eu vou jogar pelo meu time. Mas o Marinho jogando pelo Flamengo, querendo colocar o Flamengo na justiça porque não foi jogar no jogo e foi multado. Isso é um exemplo de jogador porcaria que o Marinho é. Marinho pra mim não é jogador. Ah, o Marinho, se for jogar pelo São Paulo, eu vou dizer pra vocês, eu faço aqui vídeo com a camisa do São Paulo se o Marinho não for reserva do Pato. Eu faço aqui vídeo inteiro, o ano inteiro com a camisa do São Paulo se o Marinho não for reserva do Pato. Tá certo? Se ele for pro São Paulo. Mas se ele continuar no Flamengo, eu espero que ele venha se alinhar com o Flamengo. Mas se ele for pro São Paulo, eu faço camisa com a camisa do São Paulo. E ainda fico falando bem do São Paulo nos meus vídeos. Se o Marinho jogar de titular e o Pato reserva. E espera aí, até o final da temporada. Vamos esperar até a metade da temporada. Vamos supor, ele entrou em julho agora, eu quero ver se até agosto o Pato não assume a titularidade e o Marinho fica de reserva. É isso que eu quero falar pra vocês. Então, uma coisa que eu vou dizer pra vocês. É inadmissível e inaceitado o Flamengo continuar com os jogadores como o Marinho. Porque o Marinho, dizendo que é torcedor do Flamengo, o Marinho já tá velho e tá achando que é estrela. Pra mim, estrela é Gabigol. Quem é que fez mais gol que o Zico no Flamengo? É Gabigol. Pra mim, o Zico sempre será rei. E o príncipe sempre será o Gabigol. E pra mim, o bobo da corte é o Marinho. Como dizia o Romário, né? Diria o Romário, né? Hoje a corte tá toda formada no Flamengo, né? Tem o rei, que é o Zico, o príncipe que é Gabigol e o bobo da corte que é o Marinho, né? E esse bobo da corte, se quiser ir pro São Paulo, vai. Vai. Entendeu? Tava jogando, era um centroavante, às vezes até a minha atacante jogava também, que tava jogando de lateral, direito ou esquerdo. Eu não sei qual é a lateral que ele tava jogando. O Marinho não joga nada no Flamengo. No Santos fez um baita de um jogo, mas no Flamengo mostrou ser um torcedor mequetrefe, que ele não é torcedor do Flamengo. Quem é torcedor do Flamengo pra mim? Gerson. Gerson é torcedor do Flamengo. Agora Marinho não representa o Flamengo. Eu quero saber de vocês o que vocês acham do Marinho no Flamengo. O que ele fez com o Flamengo, né? Nem a família do Ninho, a galera do que tava no Ninho. Hoje, ó, aquela cria do Ninho que tava naquela época lá que deu aquele desastre lá, galera. Que a gente não pode falar sobre desastre aqui. Wesley e Matheus França. Né? E o Hugo também que fez, né, o gol agora contra o Racing. Estão o quê? Jogando, mostrando que o time do Flamengo tem torcedor. Pessoal, tô com duas camisas porque aqui em Santa Catarina tá muito frio. E dizer um negócio pra vocês. O clube de regatas do Flamengo não é feito pra Amador. Só fica aqui quem quer. É uma tropa de elite dentro do Flamengo, entendeu? Por que que o Gabigol fica no Flamengo? Tem que ficar no Flamengo. Porque isso aqui, ó, Mengão, é pra poucos. O Flamengo não é feito pra principiante. O Flamengo ganha jogo na raça. O jogo contra o Racing, ah, o Flamengo foi mal. Não, a gente ganha sim, cara. A gente ganha sim. Contra o Fluminense, ganhamos assim. Entendeu? Contra o Atlético Paranaense vai ser a mesma coisa. E se passar até chegar até a final, lembra da final contra o Corinthians? Foi a mesma coisa. O Flamengo ganhou a Libertadores em cima do Atlético Paranaense no sofrimento? Foi a mesma coisa. Então o Flamengo é isso. O Flamengo não é o Flamengo do Marinho, não. O Flamengo é o Flamengo do Gabigol. O Flamengo é o Flamengo do Arrascaeta. O Flamengo é o Flamengo de, como é que se diz, de toda a torcida, né? E todos aqueles que sempre estão, e o nosso massagista do Flamengo fica sempre na porta do Mengão lá, ó. Que eu esqueci o nome dele, né, pessoal? Eu até peço desculpa, mas o Flamengo é o Flamengo dele. O Flamengo é o Flamengo do Tita, do Zico, do Nunes, do Adílio. O Flamengo é o Flamengo do Júnior, né? O Flamengo é o Flamengo do Adriano Imperador. O Flamengo é o Flamengo do Petkovic. Ou do Brume Henrique, do Arrascaeta, que mesmo não sendo cria do ninho, esses jogadores são torcedores do Flamengo. Aprenderam a torcer do Flamengo, entendeu? Hoje eu fiz um vídeo indignado. O Arrascaeta, eu acho que não vai aceitar a proposta do Monte Rei, porque ele é mengão mesmo. e também mais informações eu vou trazer pra vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar as notificações e tchau!